Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, 304, de manhãzinha. Contrariando a nossa tradição, as imagens que você vê agora foram obtidas bem cedinho, bem de manhã. Por motivos de barulho na vizinhança, nas redondezas, neste dia, infelizmente, eu fui forçado a levantar bem cedo, antes das seis da manhã. E eu não estava esperando por isso, então foi bem desagradável. E eu pensei, já que não vai dar para dormir mesmo, por causa do barulho na vizinhança, vamos aproveitar. Afinal de contas, o sol forte tem sido um grande problema nos rolês, apesar de estarmos no inverno. Então eu fui para a pista de skate. Eu cheguei na pista umas sete e pouco da manhã. Eu tomei um banho para afastar o sono, porque eu estava muito sonolento. E eu comecei a andar por volta de sete e quinze da manhã. Como é inverno, e a cidade aqui é muito alta, quase mil metros de altitude, então estava muito frio. Mas o sol era muito forte. E por causa do sol forte, rapidamente você começa a sentir calor. Então, por isso eu não estava agasalhado. Mas estava muito frio, especialmente na sombra. O concreto na sombra estava gelado. Mas foi uma agradável experiência, porque eu não passei pelo incômodo, pelo dessabor, da fervor do sol. E apesar de ser inverno, o sol tem sido muito forte. E tem realmente atrapalhado demais os rolês, nas horas mais quentes. Então, você que gosta de levantar cedo, ou que pode levantar cedo, realmente, então, aproveite esta dica. Vá andar de skate bem cedinho. Numa hora mais fresca, sem muito movimento. E sem aquele sol forte dos infernos. Apenas lembre-se de alongar bastante, porque de manhã cedo, nossa musculatura costuma estar mais encurtada. Ela vai se soltando ao longo das atividades do dia. E tome cuidado também com o coração, porque é de manhã que se tem mais problemas de ataque do coração. Agora, se você tem o privilégio de estar num clima um pouco mais nublado, como você pode ver agora, então, aí a coisa muda de figura. Dias nublados, como esse, das imagens, são perfeitos para o rolê. Não está chovendo, a pista está seca, mas não tem aquele sol insuportável. Está um ambiente bem mais fresco. Aliás, estava bastante frio. Friozinho nesse dia, foi uma frente fria. Mas, embora as imagens estejam mais escuras, essas imagens foram obtidas próximo ao meio-dia, ao passo em que a outra foi obtida antes das oito da manhã. Então, dias nublados são perfeitos para o rolê. Não desperdice esses maravilhosos dias, porque você pode andar de skate em qualquer momento, em qualquer hora, até mesmo no pior horário possível, que seria o meio-dia. Afinal de contas, não tem sol. Até mais. Tchau.